O Vale do Jequitionha, a Polícia Civil, divulgou mais detalhes sobre a Operação Nova Era 2, que visa o combate a quadrilhas que assaltam veículos de carga. E o Fantoni está chegando com a informação. Operação Nova Era 2. Boa tarde pra você, Fantoni Peço. Boa tarde, Nicomédias, Silício. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, ontem nós falamos sobre a Operação Cabrobró. Hoje nós vamos falar sobre a Operação Nova Era 2. É uma continuidade de uma operação que começou no ano passado, uma ação integrada da Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal e também o Judiciário, que expede as ordens de busca, apreensão e prisão. E ontem nós falamos a respeito de 12 ordens judiciais de busca e apreensão. Agora foram cumpridas mais seis. E nessa Operação Era Nova 2, nas cidades ali de Cachoeira de Pajeú, Medina, também de Visalegre, Salinas. Então toda essa região está em constante operação por parte das forças de segurança. Só para se ter uma ideia, Nicomédias, olha o que a Nova Era 2 conseguiu apreender. 20 fogões, mais de 2 mil reais em espécie, grande quantidade de outros produtos provenientes de furto e roubo. Chama atenção também o valor estimado de roupas, Nicomédias, de uma grife conhecida nacionalmente. O valor dessas roupas que foram apreendidas, 45 mil reais. Agora você pensa bem, o valor de custo, 45 mil reais, esse material foi apreendido. E no caso aí, além disso, culminou com a prisão de cinco pessoas, sendo elas submetidas a fiança. O valor de 5 mil reais, presta atenção no valor, o valor das fianças. 5 mil reais por pessoa e esses cidadãos vão ficar agora sob investigação. As ações da Operação Nova Era 2 continuam nas BR-116, 251, ali na região conhecida como Queriri, de Visalegre, Cachoeira de Pajeú, também Pedra Azul, Medina, vindo em direção a Salinas, na BR-251. Então, nós temos as imagens aí da movimentação dos policiais, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, viatura nova aí da Polícia Civil, que bacana, hein? Beleza. Polícia Militar também. Então, é a resposta. Olha aí os fogões, Nicomédias. Você lembra que essa semana o cidadão estava passando com três fogões dentro do automóvel? Olha aí agora os fogões de onde é que estão saindo, Nicomédias. Essa é a suspeita. E tem fogão aí que é fogão de luxo, viu, Nicomédias? Não é fogão comum, não. Tem fogão aí de alto valor agregado. Então, é a resposta das polícias, das forças de segurança a essa questão. E vamos esperar, Nicomédias, que essas quadrilhas não se recomponham. Só para você ter uma ideia, eu tenho informações que, em alguns casos, essa fiança de 5 mil reais, às vezes, quando o suspeito chega na delegacia, o advogado já chega lá também, já com dinheiro para poder pagar a fiança. Você veja, Nicomédias, como essas quadrilhas são organizadas. E onde é que elas conseguem essa informação? De que carga tem no veículo? Eles assaltam o veículo aleatoriamente? Aí jogam o motorista para fora da pista, dão tiro nos caminhões, como a gente já mostrou aqui, carretas com vidros perfurados por tiros, tiros de 12, calibre 12, pistola. Então, já entrevistamos motoristas aqui, transtornados, ficam sem saber o que fazer. Depende do volante para poder trabalhar. E ficam essas quadrilhas aproveitando, às vezes, das más condições das rodovias ou até mesmo a insegurança. Mas está aí a resposta, Nicomédias. A polícia tem feito as operações, tem feito as prisões. Mas, às vezes, também, a gente não pode omitir aqui que, às vezes, a legislação brasileira precisa ser mais dura, rígida com relação a esse tipo de pessoa. Vê, Nicomédias? É, Fantônio. É, Fantônio. Se são especialistas em roubo de carga, a polícia começou, então, a desenrolar o fio desse novelo aí, né? É. É. Obrigado, Fantônio. Empeço.